O meu nome é Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Neste vídeo vou fazer uma homenagem a Vitor Korchnoi, um grande jogador de xadrez que morreu a 6 de junho com 85 anos na Suíça. Este jogador era uma referência no xadrez internacional, nunca chegou a ser campeão do mundo, mas disputou, salvo erro, 3 matchs para o campeonato do mundo, um em 74, outro em 78 e outro em 81, contra Anatoly Karpov. Todos eles matchs carregadíssimos de carga política devido à Guerra Fria que se encontrava nesse momento no seu auge. Eu escolhi este jogo, um jogo entre Vitor Korchnoi de Brancas e Artur Pomar Salamanca. O jogo é de 1970 e ocorreu no campeonato da Europa por equipas. Porque este jogo culmina com a maior sequência de trocas que eu já vi. Portanto, a maior sequência em que há peças a ser trocadas ininterruptamente e que culmina com um tático de Vitor Korchnoi que previu o tático antes das trocas todas. Vamos ver o jogo de princípio. Korchnoi abriu a partida com G3. Korchnoi era uma pessoa que jogava praticamente todas as aberturas. E aqui a partida prosseguiu com cavalo para F6, bispo para G2. Eu não vou comentar os primeiros laços, até porque as poucas análises que eu vou fazer nesta partida não são minhas. São do grande mestre Ben Feingold. Um mestre muito divertido, com bastante sentido de humor nos seus vídeos. Vemos aqui C5, as brancas rocam, cavalo para C6, D4, D6, C4, bispo para E7, C por D5, E por D5, cavalo para C3, bispo E6, D por C5, bispo por C5. Aqui as brancas jogam cavalo para A4, atacando o bispo. No vídeo do mestre Ben Feingold, ele diz uma piada aqui, ele diz, deixa lá ver se as pretas estão distraídas e tal. Ah, as pretas viram. Os vídeos dele são muito, muito engraçados. Claro que esse vídeo foi feito com o Corsenói ainda vivo, daí essa carga hilariante do vídeo. Bem, a partida aqui, prosseguiu com B3. As negras aqui fazem um mau lance, B5. Isto é mau porque deixa este cavalo aqui no ar e abre esta diagonal para o bispo de G2. A partida prosseguiu com o cavalo para C3, atacando o peão em B5, A6, bispo para B2, torre para C8, tirando a torre do caminho do bispo e defendendo o cavalo em C6, que não estava defendido. Dama para D3, as pretas rocam por sua vez, torre de A para D1, dama para D7. E aqui Corsenói encontra um lance que não é fácil de descobrir. Dama para B1, tirando a dama da frente da torre, pregando assim, portanto, o peão em D5. As pretas continuaram com torre de F para D8. Corsenói tira imediatamente proveito da pregagem. Corsenói era um jogador muito agressivo e estava sempre a tentar arranjar complicações no tabuleiro. E não só, fora do tabuleiro também. Corsenói era uma pessoa que às vezes conseguia ser uma pessoa muito rude. Por outro lado, era uma pessoa também com um certo carisma e quando queria, conseguia ser muito simpático. Vemos, portanto, E4, complicações para as negras. Qual que as negras não podem tomar por causa da pregagem que a torre exerce sob a dama em D7. Então aqui as brancas jogam D4. Corsenói perseguiu com um cavalo para E2 e neste momento as brancas têm 4 peças a atacar o peão em D4. Por isso as pretas aqui jogam D3. E agora uma manobra muito interessante de Vítor Corsenói. Cavalo de E para D4. O objetivo é interromper a ligação que a dama tem com o peão. Sendo assim, o peão em D3 está agora atacado novamente. E aqui as negras tomam em E4. Isto é uma péssima ideia. Aqui as negras podiam ser perseguido, por exemplo, com um cavalo por D4. Teria sido melhor. Aceitar o peão em E4 é mau. Corsenói troca em C6. Dama por C6. Cavalo para D4. Tornando a interferir com a defesa do peão em D3. Dama para D5. Corsenói toma o peão em D3. E aqui as negras estão em dificuldades. Por causa desta peça aqui, que está atacada por duas peças brancas. Obviamente que o cavalo não pode sair por causa do bispo em G2. A não ser que as pretas joguem para aqui. Foi o que Artur Pomar Salamanca fez. Só que isto é um erro. Como é que as pretas deviam ter lidado com esta situação? Com F5. Então, aqui as negras continuaram com o cavalo para C5. E agora o ataque às damas é recíproco. Porém, o que Artur Pomar Salamanca não viu é que depois do vendaval tático que se segue, as brancas têm um tático que ganha a partida. E vamos assistir agora então à maior sequência de trocas consecutiva que eu já vi até hoje. Bispo por D5. Cavalo por D3. Bispo por E6. Agora as pretas têm o cavalo atacado. Já bom. Cavalo por B2. O bispo toma em C8. Cavalo toma em D1. Mas, por menor que falhou às negras, é que as brancas agora têm isto. Cavalo para C6. E Artur Pomar Salamanca, nesta posição, abandonou a partida. Porquê? Porquê que as pretas podem jogar aqui? Bem, então vamos lá ver. Vamos ao lance mais óbvio. Torre por C8. Leva com este duplo aqui. E, obviamente, que se a torre mudar de coluna para defender o bispo, então o cavalo em D1 fica no ar. Esta é uma das centenas de partidas brilhantes de Vítor Corchnoi. Espero que procurem mais. Eu, no meu canal, já publiquei um ou dois vídeos com partidas dele. Espero que tenham gostado deste vídeo. Fiquem atentos a mais explicações sobre xadrez. E até à próxima.